Como eu disse, o objetivo que a Urban tinha, quando a gente planejou esse outro modelo de uma mesa redonda, que não é tão redonda assim, era exatamente essa troca de experiências e colocar isso no site da Urban para que ela seja disseminada. Aí vocês também receberão cópias desse trabalho para disseminar entre os seus parceiros, clientes, enfim. Mas eu fico extremamente agradecido. O objetivo que eu tinha desenhado foi mais do que atingido, uma coisa super agradável, uma conversa rica que me enriqueceu. Saio daqui melhor do que entrei aprendendo com vocês e pensando que a gente tem que ter esse papel mesmo de um pouco de ator no processo. Não podemos ser mais só espectadores do processo. Temos que chamar para a nossa responsabilidade, cada um na sua área, cada um no seu setor, de uma contribuição, que é esse exercício de cidadania, que às vezes a gente fica cada um no seu pedaço e não vai um pouco para o todo. E não devolve um pouco para o todo. Bom, e quando eu era diretor da Método, nós tínhamos uma palavra que fazíamos nos empreendimentos, que era uma palavra chamada Gentileza Urbana. O que era que cada empreendimento da Método deveria deixar como devolutiva para a cidade aquilo que a gente tinha, de uma certa maneira, extraído como economia, como crescimento da empresa. E eu tenho esse DNA dentro da Urbana de ser essa coisa curiosa, inquieta, de procurar novos caminhos. E também tenho, através do programa, esse pensamento de o que é que a gente pode deixar de um legado, de uma fala e de uma gentileza urbana. Já que a gente vive e trabalha o tempo inteiro pensando esse modelo de cidades e de desenvolvimento de qualidade de vida.